O alerta é para quem trafega no sentido Timon-Terezina na Ponte da Amizade. A alça da descida está danificada e oferece riscos para quem trafega nela. De cima da ponte, já é possível verificar os defeitos na estrutura. Na passagem de pedestres e ciclistas, o desnível está bastante acentuado. Vistas de baixo, as rachaduras assustam. O passeio, por exemplo, desmoronou por completo. A Ponte da Amizade foi construída em parceria com os dois estados, Piauí e Maranhão. Mas nenhum dos lados assume o problema. Enquanto o impasse não é resolvido, o risco de uma tragédia só aumenta. Ontem eu estive fazendo uma vistoria, está aumentando o problema. Agora a alça toda está comprometida. Há seis meses atrás, quatro meses atrás, quando nós tivemos a primeira reunião dos promotores de Timon, que fizeram essa reunião, ela já estava comprometida. Agora está aumentando a cada dia. Diga, minha gente, vamos parar, vamos pensar. Isso pode causar um problema muito grande. Para evitar o aumento da proporção das rachaduras na Ponte da Amizade, foi baixada uma portaria que proíbe a passagem de veículos de carga com capacidade igual ou superior a 10 toneladas. Mas não é isso que acontece. Olha só, a todo instante é fácil flagrar caminhões de carga passando pela ponte no sentido Timon-Terezina. Eles aproveitam o horário da noite, já que não tem fiscalização para trafegar livremente, mesmo com a proibição. Nessas imagens, dois caminhões passam juntos pela ponte no sentido Timon-Terezina. Eram 10 horas da noite. Até esse ônibus escolar foi flagrado, atravessando a Ponte da Amizade, no sentido que foi proibido. E assim aconteceu durante a noite e a madrugada. A prefeitura de Timon afirma que a fiscalização acontece, mas que o efetivo de fiscais não atende a demanda. Essa fiscalização já existe há muito tempo, mas a gente hoje está com efetivo muito pouco de agente de trânsito. A gente não pode deixar um pessoal aqui para estar aplicando a notificação, porque está passando veículos acima de 10 toneladas na ponte. Para isso a gente precisa o quê? Da ajuda do pessoal da Secretaria de Fazenda, para não deixar os veículos que passam aqui acima de 10 toneladas. Depois do horário normal, se você vier para cá, você vai ver que passa 11 horas, meia-noite, está passando veículos pesados. A Secretaria Estadual de Infraestrutura do Maranhão informou a nossa produção que foi feito um levantamento do problema e que a monicitação será realizada nos próximos dias para que seja feita a restauração do trecho danificado.